Fala meus queridos, tudo bom? Eu sou o Hades e sejam bem-vindos a mais um nosso videozinho da semana de jogos de graça. Jogos que lançaram de graça e jogos que eram pagos e estão de graça pra você poder jogar. Sem mais delongas, né? As marcações aí com os tempos ali de cada plataforma está aí embaixo. E se você quiser ter a chance de ganhar ou um PS5 ou um Xbox Series X, acesse o primeiro link aí na descrição pra você saber mais. Leia as regras e participe lá. São poucas vagas, já tá acabando, então corre lá muchachos e vambora pro nosso video que tá muito bom. Vamos começar aqui com os jogos nos consoles. Começando com o Xbox 360 ou Xbox One, inclusive. Você vai poder jogar gratuitamente agora o jogo Icarugá. Pra isso você vai precisar acessar o link que eu vou deixar na descrição, porque é diretamente da loja Argentina, beleza? Se você acessar pela loja ali, BR, normal, você não vai conseguir. Então você acessa aí pelo computador, pelo celular e clica e manda instalar no seu Xbox. E aí ele vai instalar lá, não importa por estar na loja Argentina ou não, beleza? É a única forma de pegar ele gratuito, senão você vai ter que pagar. E aí, né, ele passa ali dos 10 reais, é um joguinho, não é tão caro, mas assim, né, de graça. E é um jogo aí de nave com tiro, bulletin hell, boladão aí. Um jogo bem clássico aí, divertido pra quem curte esses jogos. Eu particularmente adoro esses jogos, eles me lembram muito o meu amado Torrozinho. Então é um jogo que vale bem a pena aí, se você quiser jogar e passar um tempo. Não é um jogo mega longo nem nada do tipo, mas é legal. E agora para o PS4 primeiro, temos o Vigor. Esse jogo aí é um jogo de sobrevivência, luta em shooter, onde você vai ter que fazer o quê? Sobreviver, obviamente, criando ali, acertamento de ferramentas pra você sobreviver. Esse é um jogo que ele já estava, graças já no Xbox, e agora ele vai vir pro PS4. Porém, calma que ele não tá de graça ainda. Anota na agenda que ele vai ficar de graça dia 25 de novembro. Qualquer coisa, no vídeo ali, se a gente quando estiver próximo do 25 de novembro tiver um vídeo de jogos grátis, eu relembro vocês aqui, mas se quiser já anotar aí na agendinha, anota. E agora indo para mais um jogo que não é um jogo inteiro de graça, tá? Ele está disponível tanto no PS4, no Xbox One ou no PC pela Steam, que é o jogo Dragon Quest, tá? É o Dragon Quest XI, o Axe of Elusive Age. Só que é a edição definitiva dele. Porém, não é o jogo completo, calma lá. É sim a demonstração do jogo. Mas, pô, por que você tá dizendo a demonstração do jogo? Então, acontece que a demonstração dele tem mais conteúdo do que, tipo, um Resident Evil 3. Sem sacanagem. São 10 horas de gameplay de pura demonstração do jogo. Então você vai poder jogar bastante tempo. Então eu trouxe por causa disso mesmo. Porque, cara, 10 horas é maior que alguns jogos e é só um tempo de demonstração. E Dragon Quest é simplesmente um jogo JRPG aos moldes bem clássico. Aquele jogo que não perdeu muita essência, né? Tem combate por todos e tal. Só que os gráficos são atuais, obviamente. A história é bem legal. É um jogo que vale a pena. Mesmo que você não vá comprar depois. 10 horas. Um jogo aí recém lançado, praticamente. Uma edição definitiva. Eu acho que vale a pena sim. Então é por isso que eu estou mencionando aqui no vídeo, meus queridos. E na loja da Epic Games também tem uma pá de joguitos de graça, como sempre, né? E essa semana nós temos o que falamos na semana passada. O jogo da Bruxa de Blair, Blair Witch, baseado no filme, em primeira pessoa. Cheio de mistério. Cheio de terror bizarro. Coisa por trás aí. Pra você ficar com o Briokicho na mão, né? E, segundo, nós temos também o jogo dos Caça Fantasma. O jogo de terceira pessoa. E que mergulha em todo o universo ali, né? Dessa obra, que é os Caça Fantasma. Onde você vai se passar ali pelo novato no grupo. E você basicamente vai caçar os fantasminhas, obviamente. Esses dois jogos, eles estão de graça. E vão até amanhã, meio-dia. Então, coloca logo ali na nossa biblioteca. Pegando, é seu pra sempre. E depois vai trocar por um jogo. Por enquanto, não se sabe se vai ser um ou dois. Mas por enquanto é apenas um jogo. Que é o Dungeons 3. Esse jogo, ele é bem curioso. Ele é legal, até. Se você já jogou Dungeon Keeper, por exemplo. Talvez você goste. Ele é uma mistura de Dungeon Keeper. Porém, mais estratégico, né? Ele é um jogo onde você basicamente é o vilão. E você tem que, por turnos ali, gerenciar minions ali. Que vão explorando ali, coletando recursos. Pra você ir montando a sua base. E, consequentemente, essa base. Ela vai defender de heróis aventureiros que estão indo pra lá. Então, basicamente, você é o vilão. Que você vai ter monstros. E você vai ter que parar esses heróis de alguma forma. Então, é um jogo bem curioso. Divertido. E aí, quem já jogou Dungeon Keeper, por exemplo. Talvez curta esse jogo. Ou vá curtir esse jogo. Com aquelas doses de estratégia. É um jogo bem legal aí. E está 0800. E não é um jogo datado, assim. Nem graficamente, nem nada. É bonito ainda. Dá pra jogar bem. Ser feliz e pomposo. Agora, indo pra Steam. Nós temos o prólogo do Sword of the Necromancer. É um jogo que vai lançar ainda, tá? Ele está pra lançar aí lá. Pra, se eu não me engano, novembro, dezembro. Então, o prólogo dele, por enquanto, está acessível aí. Pra você poder jogar e ver pro que o jogo é, né? O que o jogo vai ver. Dá algum tempinho de gameplay. Dá pra se divertir um pouco. E, além do jogo, ele ser bem bonito ali, né? Ele tem uma pixel art bonita. Ele tem animações e artes que também, tipo, são muito bonitas. Muito bem feitas, cara. Ele é um jogo dungeon crawler de RPG de ação. E também ele possui elementos de hug-likes. Porém, o maior diferencial dele aqui é que ao você lutar com alguns inimigos, você pode reviver esses inimigos, esses monstros. E tornar eles aliados e você lutar. E eles lutarem junto com você. Então, ele tem esta pequena diferencinha aí. E, né? É um jogo muito bonito. Graficamente ali, aquele estilo de arte que eu acho maravilhoso. E ainda tem ali umas cutscenes em anime. Uma arte meio que em anime que também fica muito bonito. O design dos monstros, tudo bem caprichadinho. É um jogo que tende a ser muito bom quando lançar. Eu acho que ele vai fazer um certo sucesso, sim. Então, ele está de graça. É o prólogo aí. E vale a pena você ter aquele gostinho aí do jogo. Outro jogo aí que era pago e está de graça até dia 6 de novembro. Pegando é seu pra sempre, tá? Então, até 6 de novembro. Depois de amanhã, aí, às 15 horas, ele vai sair. Então, vai logo. E, bem, o Kingdom Classic, esse jogo em questão. Talvez vocês estejam tendo um déjà vu se você acompanha o vídeo de jogos grátis. Porque apareceu um jogo desse aqui também. Acho que no vídeo retrasado. Porém, o que apareceu, que foi dado de graça, foi o Kingdom Newlands. O Newlands é uma versão posterior desse jogo. Que tem a mesma ali, a mesma forma de gameplay. Porém, com mais conteúdo. Já o Classic, ele é uma versão um pouco mais antiga. Tá? Um pouco, não diria crua. Mas é uma versão mais antiga. Sem tanta coisa que o Newlands tem. Ainda assim, é um jogo muito legal. Onde você vai montar o seu reino. E, ao mesmo tempo, você tem que proteger a noite ali. O seu reino contra monstros. Você tem que criar servos ali, aliados. Pra poder derrotar esses monstros. Tem uma pegada bem diferente, bem legal. E, se você não pegou a Newlands, quando ficou de graça. Aproveita e pega esse aqui agora. Que é bem divertido também, tá? Da mesma forma que o Newlands. E, pra fechar os jogos gratuitos da Steam. Nós temos alguns jogos mais simples agora. Que o primeiro, o Silent Head Awakening. Esse jogo, ele é inspirado daquele personagem. Cabeça de sirene lá, que fez sucesso. Eu não sei da onde que surgiu isso. Eu sei que fez sucesso. E, ele é basicamente um Slender. Só que com esse personagem. Você tem que coletar partes ali. E o personagem colocado no local do Slender, tá? Então, se você, sei lá. Quer jogar um jogo meio de terror casual. Assim, simples, né? Pode ser uma boa pedida. E, um outro jogo que está de graça aí também. É o Gris Nights. Esse jogo, ele tem um visual bem retrô. Que lembra bastante os jogos do Nintendinho. E, aqui, é um jogo que você tem que grindar, basicamente. O jogo, ele tem algumas partes que joga ali automático. Tem batalhas automáticas e tal. E, seu objetivo é ir pegando armas. Melhorando o personagem. Treinando ele. Mandando ele em locais ali pra treinar. Pra poder ir evoluindo. Seu personagem ficando cada vez mais forte. E, assim, ele conseguindo enfrentar Dungeons mais fortes. Se você gosta de jogos um pouco mais gerenciados, assim, né? Com algumas pitadas de vários momentos ali automáticos. E, sim, você mais gerencia do que você ali joga propriamente. Esse jogo aí é bem divertido. E dá pra passar algumas boas horas jogando ele. Tem um gráfico bem simplesão aí. Ele lembra muito os jogos antigos. Mas é divertidinho. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Muito obrigado pra vocês. Um grande beijo, um grande abraço. Até o próximo vídeo. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis e fui!